Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, eu vou conversar com vocês sobre o nascimento de sete, na verdade, oito seres especiais. Pessoal, estamos aqui, ao vivo, no Comando do Som, está ali o Pedrão e, junto com o Pedrão, o Samuel também. Samuel, quantos anos? Dezessete anos, é um jovem aprendiz, ele que está ali no Comando do Som e o Pedrão só supervisionando. Mas, adivinhem o que eles esqueceram? Eles esqueceram o ar-condicionado para o Newton Schultz, que necessita de um friozinho básico aqui. O Pedrão está tentando ligar sem abrir a porta, agora está indo. Esse é o clima aqui da Rádio Mundial, onde a gente sempre procura trazer para vocês aqui a nossa alegria também, porque, quando a gente fala de espiritualidade, eu sempre comento isso com as pessoas, né? Espiritualidade não pode ser uma coisa triste, essa busca, na verdade, do que nós chamamos de espiritualidade, não pode ser uma coisa triste, com baixo astral e etc. Obviamente que, às vezes, existe a possibilidade dessa vibração estar existente, de acordo com as experiências humanas que passamos. Mas o verdadeiro sentido da espiritualidade, que no budismo traz a paz, em todas as religiões sempre existe essa força da harmonização quando a gente conquista algo. Então, isso é necessário e eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, brincar muito com eles aqui, né? Fico feliz de ver um jovem aqui aprendendo para poder se tornar um profissional futuro. Está em boas mãos aqui o Samuel, está com o Pedrão, que está aqui há muitos anos, né? Vamos ver se tudo dá certo, se tudo vai bacaninha, né? Gente, é o seguinte, no programa de hoje, como eu sempre faço todo ano, né? Sempre quando nós estamos próximos ao início de julho, eu falo do nascimento desses seres que nós vamos conversar um pouquinho hoje e entender toda a parte da evolução associada a eles, né? Onde a gente estuda no colégio iniciático que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, onde nós temos todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o legado deixado pelo professor Henrique José de Souza, ali, de acordo com o que a gente aprendeu, o nascimento desses seres que estão associados a um sistema evolucional futuro, já projetado na humanidade há mais de um século, que isso na verdade ocorreu em 1900, mas a vibração deles, no sentido de força, ainda está presente, eles estão, para uma fácil compreensão, em uma outra dimensão, fazendo o trabalho deles, para que tudo ocorra de acordo com o que está programado, essa energia está presente em nós e ficará e perdurará por muito tempo. Por que isso? Vamos começar a entender isso. Primeira coisa, antes de nós falarmos, precisamente, sobre o nascimento desses seres que ocorreu, do dia 1 até o dia 8 de julho de 1900, onde nós tivemos o nascimento de sete homens, vamos colocar assim, no princípio do gênero, e esses sete homens, como própria representação, novamente, para uma fácil compreensão, desses sete seres, eles poderiam estar associados diretamente aos anjos que nós conhecemos popularmente, Micael, Gabriel, vou conversar um pouco melhor sobre isso com vocês aqui durante o programa. E esses seres, eles tiveram como uma oitava expressão uma força feminina, como se fosse a própria presença da mãe divina, ou ela como síntese da vibração do sete. Então, tivemos, do dia 1 de julho até o dia 7 de julho, o nascimento desses sete homens. E depois, no dia 8 de julho, como uma oitava expressão, ou a síntese de tudo isso em 1900, nós tivemos esse retorno vibracional da mãe divina na face da Terra, como se fosse uma presença de um corpo físico. Muito interessante isso, e quando eu me defrontei com esse estudo neobiose, onde nós saudamos, todo ano sempre existem cerimoniais, saudações que são feitas na minha sociedade, na minha, eu digo, a sociedade que eu pertenço, obviamente, nós sempre fazemos esses cerimoniais para buscar a sintonia com essas forças, entrarmos em conexão com todo o padrão vibracional ali existente, para potencializar isso para o mundo, sim. Aí as pessoas falam, pô, mas para o mundo você está se achando. Não, a gente precisa entender que hoje, se você pegar a própria ciência moderna, ou mesmo, vamos colocar a física quântica, que ainda está em moda, espero que fique por muito tempo, porque ajuda a compreensão, ou fazer o paralelo do mundo terreno com o mundo cósmico. Na iniciação, a gente estuda cosmogênese, antropogênese, cosmogênese, representa a projeção das energias de Deus, ou da fonte criadora, para a manifestação terrena, criando sistemas evolucionais. E ali, através desta projeção, neste mundo terreno, nós temos a antropogênese, que hoje faz a sua evolução através do ser humano, e, obviamente, também de todos os outros reinos. Antropo significa homem ou hominal, né? Então, representa a gênese ou a criação da gente. Quando nós aprendemos a observar de uma forma mais apurada, de uma forma mais consciente, tudo que está em nós como seres humanos, nós somos iguais e análogos a todo o universo. Então, o ser humano, ele fica naquela conquista do espaço, mas ele deixa de olhar para si mesmo. Então, eu acho muito lindo isso, toda a tecnologia, dessa parte de querer entender o espaço, para entendermos quem somos nós. Esse pequeno pontinho chamado planeta Terra, nessa imensidão que nós temos projetadas junto das estrelas, os planetas que fazem parte do nosso sistema, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Então, o ser humano, ele traz todo esse universo dentro de si mesmo. E é através da força vibracional de tudo que está dentro de nós, que nós fazemos a evolução. Então, representaria a mutabilidade de todas essas energias que estão presentes em nós. Então, também não é um erro nós dizermos que toda essa realidade universal também está em franca evolução, ela não está e nunca estará estática ou parada. A evolução é constante. Se nós pensarmos no átomo, se nós pensarmos nas moléculas, se nós pensarmos no micro-organismo presente em todo o universo, ali tem tudo. Então, é uma realidade fantástica. O que existe de informação, o que existe de força, o que existe de energia ali projetada. Olha quantas coisas nós poderíamos desvendar observando nós mesmos. É aí que entra, de acordo com o tema do meu programa, o nascimento desses sete seres, que tem essa oitava expressão como o retorno da mãe divina. É muito lindo isso. Vamos procurar compreender, então, a realidade focada nestes nascimentos. Nós temos, na atualidade, o ser humano projetado em um sistema evolucional. Então, você olha para a nossa realidade agora, nós temos quatro elementos, nós temos quatro reinos, mas, no momento atual, nós já estamos respirando, estamos vivendo vibracionalmente, como eu já falei em vários programas, um quinto sistema evolutivo. Quando nós pensamos nesse quinto sistema evolutivo, como elemento, nós falamos na teosofia, nós chamamos de éter, que representaria um estado de consciência mais sutil, uma força que poderia corresponder a um mental superior, ou manas superior, que manas em sâncer, do que a dizer mente, se nós pegarmos essa realidade, vai criar, no futuro, quando nós tivermos a projeção física e direta dessa energia, vai projetar o que nós chamamos popularmente de anjos. Então, logo, isso não tem muito tempo, segundo os livros e segundo o que eu estudo, anjos, ou o ensaio, o início, o princípio do que será um anjo manifestado fisicamente na Terra, isso possivelmente ocorre a partir de 3005, porque os livros sagrados, segundo todas as revelações que nos foram colocadas, nós temos essa realidade de 3005 como um marco, praticamente mil anos para frente, sendo que estamos em 2019 agora, nós teremos, no sentido físico, grandes transformações no planeta Terra, e essas transformações farão com que surja um quinto reino, ou que seja a realidade de um quinto sistema evolutivo. Mas é agora que vem a chave com o nascimento desses seres. Devido a alguns acontecimentos, ou mesmo, para uma fácil compreensão, a necessidade de acelerar a evolução da humanidade, eles nasceram em 1900. Então, desde 1900, nós já temos de uma forma direta as vibrações desse sistema evolucional futuro, que representa a verdadeira conquista da espiritualidade, já pressionando ou impactando diretamente a realidade do planeta Terra. E todos nós, todos nós, repito, todos nós, começamos a sentir a sintonia com esse quinto princípio. E esse quinto princípio, que na verdade é uma vibração, que aqueles que estiverem acordados, eu digo, desde 1900, não sei se tem alguém hoje, nós estamos em 2019, com 119 anos, né? Possivelmente existem alguns seres humanos assim, mas isso não vem ao caso agora. Algumas pessoas, desde 1900, já recebem o impacto dessa vibração como uma realidade consciente. Aí essas pessoas se tornam os verdadeiros gênios da humanidade, o que no mundo exotérico é chamado de crianças índigo, crianças cristais, etc. Não importa a nomenclatura que você coloca, são pessoas que já estão conectadas a esses valores. E tudo isso, de acordo com o nascimento desses seres, que através de uma providência divina, eles nasceram em 1900, repito, em julho, de 1 a 8 de julho de 1900, para que o quinto sistema já começasse a vibrar aqui no planeta Terra. Então, todos os padrões voltados à tecnologia, cultura, ciência, artes, tiveram esse empuxo que trouxe toda essa aceleração que nós sentimos hoje de uma forma direta. Podem ver que os antigos praticamente não falavam disso. Quando eu falo antigos, são séculos atrás. Hoje a gente percebe nitidamente como o tempo está rápido. Por quê? Porque nós estamos sendo empurrados pela energia ou pela vibração desses seres que nasceram aqui no planeta Terra. Já vou falar até os locais onde eles nasceram. Depois, quando eles completaram uma certa idade, eles saíram do contexto evolutivo, no sentido físico, para ir para a dimensão correspondente ao seu valor vibracional. Mas ali eles continuam vivos. Você vai perguntando se tem 119 anos. Nestas dimensões espirituais que nós chamamos de Agartha, Duat, Badagas ou mesmo Xambala, a realidade de tempo não é igual à nossa. E se for necessário que estes seres entrem em sono para nishpânico, que é uma espécie de coma induzida só para uma fácil compreensão, estes seres ali não têm um envelhecimento como na face da Terra, onde tudo acontece de uma forma mais rápida no quesito de tempo, por impacto dessas dimensões espirituais, elas fazem com que tudo aqui ocorra de uma forma mais direta e rápida com o impacto de todo esse projeto. Estes seres que representam diretamente, que serão os dirigentes do quinto sistema evolutivo desde 3005, quando eles nasceram, eles não nasceram com todo o potencial de consciência deles. Quando eles vieram aqui para a face da Terra como representação, novamente, para uma fácil compreensão para os ouvintes aqui, porque o programa é público, o programa vai para todo mundo, e eu tento pegar esses assuntos complicados e torná-los, na medida da minha possibilidade, um assunto que, pelo menos um pouco, seja compreendido de acordo com o que eu possa dizer para vocês. Então, esses seres, eles não nascem com o 100% de consciência que eles podem atingir. Eles nascem somente com 25% da consciência. E esse 25% de consciência, eles já trouxeram um impacto vibracional diferente para a humanidade. Aí você fala, mas como assim, Newton Schultz? Medite na evolução da humanidade, no século passado, de 1900 até hoje, em relação a todos os séculos anteriores, o quanto o ser humano evoluiu, o quanto o ser humano teve possibilidade de conectar realidades de um sistema futuro e tornar isso uma realidade física. Veja a tecnologia como está engendrada em tudo hoje. Pensem, há um século atrás, nós falarmos da criação dos foguetes, dos satélites, de toda essa conquista do espaço, se nós falássemos de internet, tudo isso que hoje a gente vive de uma forma absolutamente normal, tudo isso foi o impacto do nascimento desses seres que trouxeram essa energia para o planeta. E eles nasceram em determinados locais praticamente distribuídos pela energia do planeta. Se nós pegarmos a consciência do anjo Micael, estou falando aqui de uma forma simples, ela foi projetada onde? Ali no Oriente, na China, no Japão. Se nós falarmos de Gabriel ou do anjo Gabriel, ele teve o seu nascimento na Índia. Se nós falarmos de Samael ou o anjo Samael, ele nasceu ali no Egito. Isso é esses seres de 1900 que eu falei para vocês. Se nós falarmos de Rafael, na América do Norte. Se nós falarmos de Saquiel, na Península Ibérica. Se nós falarmos de Anael, Grécia. E por fim, Cassiel, Austrália. Aí você fala assim, poxa, ok, mas e aqui na América do Sul? Na América do Sul, nós tivemos exatamente a projeção da Mãe Divina como oitava força para fazer o papel que cabe aqui para o Brasil desde 1900, determinados ciclos, onde todos os seres que praticamente nasceram, isso é uma visão pessoal minha, a partir de 1900 aqui, ou seja, a maioria ou todos os brasileiros que estão presentes, foram seres que foram atraídos por essa força. Então eu, como eu sempre digo, quando eu era um jovenzinho, isso eu estava até conversando com amigos, quando eu era um jovenzinho, eu tinha aquela paixão pelas coisas europeias, americanas, no quesito de arte, cultura, e eu falava, poxa vida, aqui no Brasil a gente não tem isso, era difícil conseguir informações. Hoje, hoje, com mais de 50 anos, eu tenho um orgulho tremendo pelo conhecimento que eu adquiri de ter nascido aqui. Então eu falo, poxa, eu sinto uma honra tremenda de estar em sintonia com todo esse trabalho e estar aqui no Brasil projetado para fazer isso. Aí todo mundo fala, mas o Brasil está ruim, mas o Brasil está isso, mas o Brasil está aquilo. Gente, nós precisamos entender que é um momento de transformação. E quando eu falo de transformação, nunca entrem nessa bobageira que o pessoal coloca de catastrofismos, de datas, disse daquilo. Muita gente falou, você não vai fazer o programa da data limite, não preciso, porque ela vai passar e não vai acontecer nada daquilo que muitas pessoas deturpando o verdadeiro conhecimento que o Chico Xavier deixou em coisas que são catástrofes projetadas diretamente. Quantas datas já não passaram? Desde 2000 eu escuto isso, agora 19 anos, teve 2012, agora tem... Poxa, para com isso. A transformação é no sentido vibracional da gente acordar. Seria como se a consciência desses seres que trabalham diretamente com a consciência de Deus, através do ganho de consciências que eles foram tendo durante o século passado, desde 1900, seria como se fosse uma britadeira numa rocha que está ali tirando tudo o que precisa ser retirado para que ali surja uma escultura maravilhosa. Como diz aquele ensinamento fantástico, perguntaram para o escultor como você conseguiu fazer uma escultura maravilhosa de um anjo nessa rocha que era tão bruta. Aí ele responde, eu só tirei o que não era anjo. Então é isso que está acontecendo agora. Então todas as transformações elas devem ser bem-vindas. Como eu disse, esses seres nasceram nesses locais, como eu expliquei, e eles tinham no início 25% de consciência. depois que nós tivemos de 1948 para 1949, novamente 1948 para 1949, depois que as guerras mundiais que nós tivemos no século passado, de uma certa forma tudo tem sempre uma luz, na pior sombra sempre existe uma luz, isso foi atenuado como vibração pesada que estava no planeta e eles adquiriram mais 25%. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a vibração deles correspondentes a um quinto sistema já atingiu 50%. Depois de 2005, agora estamos próximos a nós. 2005, eles atingiram 75% de consciência. Então nós, seres humanos hoje, estamos captando a possibilidade de 75% de vibrações de um sistema evolutivo que irá eclodir somente em 2005. por isso que está essa tremenda confusão no planeta. As pessoas que estão despertas captam essa energia, esses 75% e começam a transformar isso em ideias, em projeções construtivas para a humanidade, mas também tem as pessoas que não conseguem captar isso de uma forma bacana, recebem a pressão desse quinto princípio, um 75% de um sistema futuro que é o anjo falando, eu vou entrar dentro de você e agora, o que você vai fazer? E as pessoas ficam confusas, acabam tendo toda uma energia que não faz com que ela caminhe para frente no sentido consciente e ela vai sendo empurrada, como eu já falei em alguns programas. Quando que esses anjos irão atingir 100% de consciência, porque são anjos, sim, para uma fácil compreensão, somente em 3005. Agora vem uma chave para todo mundo meditar. Eu falei que 3005 no sentido físico nós teremos transformações no planeta que farão uma reformulação no planeta Terra e nós teremos praticamente no sentido material um quinto elemento, um quinto reino sendo projetado, isso em 3005. Aí você fala, está longe, estamos em 2019, mas se você pegar a chave que eu digo agora, você vai entender o momento atual. Desde 1900, quando eles nasceram, praticamente a cada 10 anos, a cada 10 anos, nós temos a projeção deles correspondente a 100 anos. Então, se você pegar um ano para 10, que fica mais fácil o entendimento, desde 1900, então, em 1901, nós estamos vibracionalmente em 1910. 1902, vibracionalmente em 1920. então, 119 anos, desde 1900, já foram passados 1190 anos. Somados, você chega no sentido vibracional, nós já estamos no ano de 3090, se eu não errei na matemática. Então, nós já estamos no quinto sistema evolutivo. O anjo de cada um já está conectado com a força do nascimento desses seres. Então, todos nós, através de sete tônicas evolutivas, que essas sete tônicas evolutivas, falando rapidamente sobre elas, nós temos alquimia, artes, a política, sim, a política, no sentido de fazer uma sinarquia, não é anarquia, sinarquia, uma sinarquia onde nós vamos ter, como exemplo, uma meritocracia, cada um vai estar executando algo, porque tem mérito de estar fazendo aquilo, já pensou se o planeta fosse realmente assim, nós temos também a tecnologia, obviamente, a ciência, nós temos a literatura, seja ela física de livros ou ela virtual, nós temos uma verdadeira filosofia de vida ou um religar verdadeiro e, por fim, a taumaturgia ou a medicina do futuro, onde tudo será trabalhado no sentido da melhoria humana, não nesse sentido tão agressivo das operações, cirurgias, transplantes, tudo será trabalhado com cores, sons, tudo será lindo demais, então eles vibram essas sete tônicas, já com 75% de potencial para que todos nós acordemos em relação a isso desde 1900, então, vamos brincar, a era dos anjos, a força correspondente a um quinto reino manifestado já está acontecendo há muito tempo, daí que nós temos, como eu disse, todas essas crianças especiais que, na verdade, hoje são adultos ou mesmo idosos, que é desde 1900 que isso ocorre, todos esses seres já trazem essa energia pronta para trabalhar, só está faltando um pouquinho de coragem e de mais realização, além de palavras, para que a gente estabeleça e comece a fazer e firmar essa realidade que será um reino futuro ou um sistema evolutivo futuro que já é vivenciado agora. Você entrou em sintonia comigo que você falou, Newton Schultz, quero beber um pouco mais dessa fonte. Eu sempre indico a sociedade iniciática que eu pertenço, a sociedade brasileira de obiose, que ali nós temos os ensinamentos deixados, o grande legado do professor Henrique José de Souza. Você manda um e-mail para a minha equipe e informa somente a sua localidade. Qual é o e-mail? equipe arroba newtonschultz.com.br Newton Schultz, como eu sempre falo, procura no Google, ele arruma, coloca tudo junto. Equipe arroba newtonschultz.com.br Você pode fazer online, você pode fazer online, só informa a sua localidade que ali a minha equipe direciona você para você iniciar os seus estudos. É isso aí. Valeu, Samuel. Valeu, Pedrão. Que o garoto ali vença e vá com tudo. Estamos juntos. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa.